90 inspectores vão reforçar o serviço de estrangeiros e fronteiras. Uma resposta às ameaças de terrorismo e aumento de refugiados. A notícia é avançada pela nova Diretora Nacional do SEF, que esta quinta-feira tomou posse. Está a decorrer um novo concurso de inspectores e mais medidas serão tomadas para reforço do SEF. A missão que temos, agravada pela realidade global que nos rodeia, as ameaças à segurança física e aos nossos valores, a situação dos refugiados vai criar uma maior exigência solidária em cujo esforço e trabalho o SEF é fulcral e o serviço será redimensionado. A missão que agora é confiada à inspetora superior Luísa Maia Gonçalves não é fácil. Mas estamos seguros que a vai cumprir com toda a competência que tem revelado no decurso da sua já muito longa experiência e carreira profissional no serviço de estrangeiros e fronteiras. No topo da carreira do SEF e com 25 anos de serviço, Luísa Maia Gonçalves é a primeira mulher a chegar à direção deste organismo, tutelado pelo Ministério da Administração Interna. A nova Diretora adiantou ainda que, para breve, vão chegar novos refugiados a Portugal. Não lhe possam ser datas definidas, mas quando digo em breve, em princípio, talvez no final do mês possam vir já mais alguns. A cerimónia de tomada de posse decorreu no Ministério da Administração Interna e foi presidida pelo Primeiro Ministro António Costa. Obrigada. 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 Obrigada.